A partida entre Corinthians e Atlético Mineiro, que também é quatro da tarde. Me confundi aqui por causa do horário. Quatro da tarde, domingo, também tem Corinthians e Atlético Mineiro, né, Alain? Pois é, é o outro jogo da TV Globo, ainda com divisão de praças a ser anunciada. Então, algumas partes do país verão Vasco e Grêmio e outras verão Corinthians e Atlético Mineiro. A gente consegue, claro, imaginar que Vasco e Grêmio vão passar para Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul e Corinthians e Atlético Mineiro para São Paulo e Minas Gerais. Agora, se você mora em outros estados do país, fica de olho lá nas minhas redes sociais, que assim que a Globo divulgar essa informação oficial, tem um mapinha para você se situar. E se você mora em uma região onde não vai passar Corinthians e Atlético Mineiro na TV Globo, a sua opção será o Premiere, o pay-per-view que você pode assinar na TV Paga ou por streaming em plataformas como o Globoplay. Na TV Globo, Corinthians e Atlético Mineiro terá a narração do Gustavo Villani, que vai ser acompanhado dos comentaristas. Ricardinho e Caio Ribeiro, Corinthians e Atlético Mineiro. Corinthians, dois momentos diferentes em campeonatos estaduais. O Corinthians nem se classificou no Paulista, o Atlético foi pentacampeão mineiro. Como chegam essas duas equipes agora, depois de uma rodada interessante de campeonatos continentais, vem de vitórias, para essa estreia no Campeonato Brasileiro das duas equipes? Sabe, Alan, que eu fiz uma matéria logo após o fim de todos os estaduais contando como a equipe da Série A foi no seu estadual. E o Corinthians, junto com o Botafogo, foram os piores. O Corinthians, considerando todos, foi a equipe da Série A que teve o pior desempenho no Campeonato Estadual. Em dado momento, o Corinthians esteve até ameaçado de rebaixamento no Campeonato Paulista, o que é totalmente surpreendente para um gigante do futebol brasileiro como é o Corinthians. O técnico Antônio Oliveira, ele teve algumas boas notícias ao longo da semana, tá? O Palácios e o Maicon, que estão fora por lesão já há bastante tempo, voltaram a participar dos treinamentos. Porém, independente disso, eles devem ainda ficar fora da equipe porque estão no processo de retorno. A volta de um jogador de lesão é sempre muito complicada, né? Ele precisa vencer algumas etapas até estar dentro de campo novamente. Vamos dar uma olhada no provável Corinthians? Campinho na tela para o time do Antônio Oliveira, com o Cássio no gol, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo. No meio de campo, nós temos primeiramente o Ranieri, com o Rodrigo Garro e o Romero, o Fausto Vera e o Wesley. Lá na frente, o Yuri Alberto, o Corinthians, provavelmente naquele 4-5-1 que se transforma num 4-3-3 na fase ofensiva, mas na hora de voltar, dá uma boa protegida na defesa, porque afinal esse é o DNA corentiano, tem sido assim ultimamente. E é também o do trabalho do Antônio Oliveira que fez tanto sucesso pelo Cuiabá e antes também treinou o Atlético Paranaense. O Galo, o Galo está muito, muito, muito embalado. Ganhou de novo na Libertadores, está cheio de boas notícias, foi campeão estadual, o Galo chega em alta. O time do Gabriel Milito se caracteriza por um futebol muito ofensivo. Tem, é verdade, alguns problemas de lesão, de departamento médico. O Patrick, o Brian Palacios, o Edenilson, o Bruno Fuchs e o Paulo Vitor. Todos estes devem ficar fora da partida, é claro que a escalação oficial sai só uma hora antes do jogo. Vamos para a tela, para a escalação do Atlético Mineiro, que enfrenta o Corinthians nessa estreia de campeonato brasileiro, o Campinho do Galo. Everson, o goleiro, Saravia, Gemerson, Maurício Lemos e Guilherme Arana, que por sinal está jogando muito bem novamente. Batalha, Alan Franco e Scarpa. O Zarate faz a ligação com o Paulinho e o Hulk. Aliás, Paulinho e Hulk é uma dupla de ataque, meu amigo, que ninguém pode botar defeito, tem jogado muito bem, tem feito muitos gols. O Atlético Mineiro. Atlético e Corinthians, portanto, no domingo, 4 da tarde, estreia do campeonato brasileiro, primeira rodada.